Lágrimas de suor Ei meu povo, minha gente linda, elegante e sincera Como vocês estão, me conta Hoje o vídeo já começa nessa situação aqui Porque eu já queria agilizar a situação Eu não queria ficar com muita conversa Então, bora comigo que eu vou fazer maluquice nesse cabelo de novo Tem uns 20 dias mais ou menos que eu descolori Eu não sei como ele ainda está na minha cabeça E eu vou procurar mais arte Eu vou procurar mais arte e vou procurar mais arte E a gente, deixa eu falar uma coisa com vocês Onde vocês estão? Onde vocês moram? Está fazendo calor? Porque aqui em Salvador não está fazendo calor não, parceiro Aqui em Salvador Está um inferno na terra, entendeu? Está difícil, está difícil Está difícil viver aqui Mas Eita, me talei Já peço desculpa pelo barulho do ventilador Sim, eu estou com o ventilador ligado Porque não dá para fazer nada em Salvador Nesse verão, sem ventilador ligado, parça E é isso Eu comprei produtos do Robson Peloqueiro Famoso no Instagram Muito famoso no Instagram Inclusive, comprei Um negócio que eles Dizem que é um produto milagroso Para quem Pinta o cabelo de louro Para quem Pinta o cabelo de louro, não é Para quem Faz descoloração E a gente vai ver se esse negócio presta mesmo Quando eu fizer a resenha Porque ele não vai sair nesse vídeo Porque senão o vídeo vai ficar muito grande E os haters Sim, eu tenho haters, tá? Me respeita, cara Eu tenho haters Os haters estão reclamando do tamanho dos vídeos Então, faremos o quê? Tentaremos fazer com que o vídeo fique menor Mas é porque eu sou uma pessoa promixa, gente Então, fica difícil Bora deixar de conversa Eu vou fazer a mistura aqui E a gente se vê daqui a pouco Só para falar uma coisa com vocês Porque Agora eu tenho Só para tirar uma mesmo Só para tirar uma E agora eu tenho dois Dois medidores Eu vou botar um com água oxigenada E um com pó E caso vocês não saibam Se você estiver chegando aqui agora Não estou aqui para ensinar ninguém Vou deixar logo claro isso Não estou aqui para ensinar nada a ninguém Não sou profissional Eu não sei nem como é que eu ainda tenho cabelo Para ser sincera Entendeu? E é isso Mas a medida é Uma de pó Descolorante Para duas De água oxigenada Tá? Não vou fazer Champosada Não vai ser Champosada Vai ser descoloração normal Não vou passar óleo de coco Se eu vou aguentar Ficar muito Se o cabelo vai aguentando a cabeça Não sabemos Mas a mistura vai ser Mistura tradicional Pó com A água oxigenada E a gente vai ver no que vai dar Se o cabelo vai ficar aqui ainda Na minha cabeça ou não Então Agora é sério Agora eu vou fazer aqui A mistura E só volto quando Tiver a mistura pronta Já para ficar no cabelo Pronto Mistura feita Já de cara Vou dizer para vocês Que Achei que rende bem mais Do que a que eu usei Da primeira vez Peço desculpa Pelo barulho Da luva Porque Só tinha essa Eu não tinha mais Luva De silicone Nem Nenhuma outra Pronto Vou fazer a aplicação Com as mãos Porque eu também Perdi Se eu pincel Porque eu estou ótima Eu vou ter que comprar outro Porque quando eu for pintar Eu não vou poder pintar Com minhas mãos Descolorir até dá Mas pintar não E vamos começar O pincel está aqui Não sei pra quem Não vou ficar conversando Enquanto eu aplico Porque eu vou Acelerar O pincel Como meu cabelo Já está bem claro Eu acho que Eu vou passar logo na raiz Porque minha raiz Está bem escura Ah Eu vou fazer De partes separadas Vou fazer a primeira parte Esperar lavar Fazer a segunda parte Esperar lavar E assim sucessivamente A hoste dessa vez É de 30 volumes Eu tinha esquecido de falar Essa luva é horrível Péssima Diziste Péssima Péssima Pronto Aí agora eu vou esperar agir Tirar e passar pro lado de cá Já enxaguei esse lado de cá Agora vamos lá Vou só dar uma mostrada de como ficou Continuou Mas agora eu tô achando que tava mais claro Do que O que estava Mas vamos deixar de conversa e vamos pro outro lado Não vai dar muito pra vocês verem Porque né Agora eu vou ficar do lado Vou fazer do lado de cá Então É isso Eu deixei uma pausa de 20 minutos Porque como o cabelo já tá claro Eu fiquei com medo né Mas a raiz tá muito escura E não vai ficar da cor que tá o meu cabelo embaixo Isso eu já sabia Óbvio né Mas eu não tinha como deixar sem passar na raiz Então isso a raiz realmente vai ficar mais escura Paciência né Porque eu esperei muito tempo pra resolver fazer isso de novo Mas por que? Porque eu comprei Tive que esperar o produto chegar E depois veio o período de festa Eu não queria mexer no cabelo Porque eu tava entrando na piscina Cuidando do cabelo Mas tava entrando na piscina Evitando de molhar Eu disse que eu ia ficar conversando A gente vai ficar conversando Então . Bora, já enxaguei do lado de cá, agora vamos para a parte última, terceira e última parte, que é a parte de trás, eu não vou dividir, tem duas aqui atrás, eu vou passar como se fosse uma parte só mesmo. Agora é péssimo fazer sozinha a parte de trás, porque não dá para enxergar o que está fazendo, até para dividir é ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora chegou a hora da verdade. Se esse cabelo ainda vai continuar nessa cabeça, velhos. Mas ainda tem parte do cabelo que está mais escura. E agora é sério, agora do cabelo eu desisto. Aham, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. um bão verde, esse é o bão verde, no próximo vídeo, falando sobre isso, que eu vou mostrar. Bora matizar? Bora. Comprei esse aqui, que é a edição limitada, que são as quatro cores de matizador que ele tem. Tchau. Tá diferente um lado do outro, mas como eu suspeitava, a parte que tava em branca, ficou meio arruxada. E é isso, veremos os resultados secos. E aqui tá o resultado do cabelo. Ficou assim. As pontas estão um pouquinho judiadas, não vou mentir. Bem judiadas, vou ter que dar uma cortada depois. Que dê trabalho pra ficar assim. Porque as pontas ficaram três judiadas, coitadas. Mas é isso. Esse é o resultado da minha última escolha. Não tonalizei nada do tipo, só com tonalizante de creme mesmo, não usei tinta. E ficou assim. Tô com vontade de tonalizar com tinta e deixar mais acinzentado. Se eu fizer, eu posto depois pra vocês o resultado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!